E aí, Chino Azul, vamos que vamos atualizá-los sobre as últimas e principais informações do nosso Cruzeiro, porque, olha, tem bastante informação nesta quarta-feira, hein? Tá na tela, Chino, quero aqui abordar três assuntos, tá? Com vocês, quero falar sobre o Pedrinho BH, né? É aquela história, é, Deus no céu, Pedrinho BH na terra, né? O homem alugou do Cruzeiro, nação, a sede administrativa. É um valor, inclusive, muito interessante que vai entrar nos cofres do Cruzeiro, graças a essa ação, mais uma do Pedrinho pró-Cruzeiro. Quero falar do Henrique na ação, vai sair, bora lembrar, abordar aqui a vocês como está a situação, né? Do volante que ainda pertence ao Cruzeiro e está no Cruzeiro, né? E falar sobre grana por promessa, falar do meio campista Vitinho, que tem sido um dos destaques, grandes destaques, para não falar o grande, né? Da equipe sub-20 do Palmeiras, está inscrita na Libertadores dessa temporada, pertence ao Cruzeiro e a equipe Alviverde quer a prorrogação de contrato, viu? Só que o Cruzeiro não aceita liberar, sem antes aí, duas ações. Vou abordar esse assunto aqui também, junto a vocês. Na ação, antes de mais nada aqui, rapidão, like, 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 like nesse vídeo, para nos ajudar cada vez mais, comenta acerca dos assuntos que aqui nós estaremos abordando, e eu também peço aqui a vocês para se inscrever, caso ainda não seja, tá? E compartilhar também, né? Não quer demais pedir para vocês nos ajudar a alcançarmos mais pessoas, tanto dentro do YouTube, como também fora, né? Antes de abordarmos o primeiro assunto, lembrar que eu já trouxe vídeo nessa quarta-feira a vocês. Já abordei esse assunto, na ação, falando aí sobre o Pedro Mesquita, ele que é o hit da XP Investimentos, que cravou aí, né, que o investidor para o Cruzeiro SAF chega em dezembro. São 15 interessados. Se você não viu esse vídeo, o primeiro link da descrição deste, que você acompanha agora, faz com que você clique nele e chegue até esse que você está vendo agora na tela, tá? Então, para você acompanhar o vídeo, clica no link, mas antes, bora atualizá-los vocês sobre as informações, né, que já foram introduzidas, né, aqui no nosso vídeo. Vamos lá, China, sem enrolação, eu estou aqui, ó. Vamos começar aqui, ó, pelo Instagram do pessoal da Itatiaia, tá? Quero trazer aqui informação sobre o aluguel, né, a locação da sede administrativa do Cruzeiro para os supermercados BH, para o Pedrinho Lourenço, tá? Estou aqui, ó, no Instagram da Itatiaia. 9 milhões para pagar salários atrasados virão do aluguel do prédio da Timbiras para Pedro Lourenço. Olha que legal, nação. O dinheiro viabilizado pelo Cruzeiro para pagar os salários atrasados dos jogadores e dos funcionários do clube foi levantado novamente graças ao empresário Pedro Lourenço. De acordo com a informação do apresentador João Vitor Xavier, no programa Bastidores, desta terça, Pedrinho antecipou os 9 milhões necessários para quitar os valores em aberto mediante o aluguel do prédio da antiga sede administrativa da Raposa, na rua Timbiras, no Barro Preto. Então, nação, não é um empréstimo, tá? Se realmente, né, isso se concretizar. Não se trata de empréstimo, o Pedrinho não está emprestando dinheiro, né? No caso aí, ele está simplesmente pagando, né, por uma locação de um imóvel do Cruzeiro. Muda um pouco a história no aspecto do porquê entrar essa grana, né? Não é apenas o emprestar por emprestar. Mas não muda em nada o fato de que o Pedrinho, uma vez mais aí, salvando a equipe do Cruzeiro. Eu só fiquei com uma dúvida, tá? Eu não sei se esses 9 milhões vão ser somados aos 4 que já foram emprestados, né? Ou se o Pedrinho vai emprestar, não sei, 5 e ele que emprestou os 4 milhões primeiros. Porque a história é que alguns empresários juntaram, né, levantaram uma grana e de início emprestou 4 milhões para o Cruzeiro, para pagar o departamento de futebol. Então, se for 9 milhões pela locação da sede administrativa, né, a antiga sede administrativa do Cruzeiro, então seriam 4 mais 9. Então, até sobraria uma grana aí. Mas, enfim, vamos aguardar esses detalhes, esses desenrolar, né? Mas fato é que o Pedrinho, uma vez aí, sendo um cara importante, né, na questão financeira do clube, comenta em ação. Bom, Chino, agora eu quero falar aqui sobre o Henrique, tá? Bora abordar o futuro do Henrique. É um cara que está no Cruzeiro, né, há muito tempo, lesionado, né? Ele vem aguardando aí, né, um ok médico para poder voltar a atuar, mas o cara até então não consegue desde o ano passado. Já completou um ano que ele está parado, né? E o futuro dele, como é que fica? Bora para a matéria do Supersport. Fica no Cruzeiro? A gente comenta futuro de o Henrique que não joga um ano. Volante está em tratamento de cirurgia do joelho realizado em 14 de agosto. Seu contrato com o Clube Celeste vai até dezembro. Lembrando que a previsão de volta do Henrique era até o final de setembro. Passou mais de um mês e até agora nada. Bora lá. Multicampeão pelo Cruzeiro, o volante Henrique, de 36 anos, não veste a camisa Celeste para um compromisso oficial desde 8 de outubro do ano passado, quando a Raposa foi derrotada por 2x1 para o Sampaio Correia. Em recuperação de cirurgia no joelho direito, realizado em agosto, o Meia tem futuro incerto. Seu contrato vai até dezembro agora. E de acordo com o Leandro Lima, que é o empresário dele, o Henrique nem sequer cogita encerrar a carreira nesse momento. Abre aspas aí. Henrique está em processo de recuperação. Pela lei, a gente deve renovar o contrato dele com o Cruzeiro, mas ainda não conversei com o presidente Sérgio. Estamos focados na recuperação do Henrique e não há qualquer possibilidade dele encerrar a carreira agora. Um advogado especializado em direito desportivo explicou a reportagem que os contratos de trabalhos registrados na CBF obrigam os clubes a estenderem vínculos de seus atletas até que eles se recuperem de lesão. Ou seja, o Cruzeiro só poderia encerrar o acordo com ele, com o Henrique, no momento em que ele estiver apto a jogar futebol novamente. É por isso até que o Dedé não conseguiu aquela rescisão antes dele provar que ele estava apto a jogar. E é por isso que depois acabou tendo um acordo com o Cruzeiro, porque ele não conseguiu provar. O Henrique, ele só pode se desligar do Cruzeiro quando ele estiver ok. E ele não está. Então a possibilidade é que ele fique, pelo menos até se recuperar dessa lesão, né? Agora, na sua pergunta que eu faço para vocês aí, renovar ou não com o Henrique, tá? Eu vejo muita surpresa quando tem muitos cruzeirenses que gostariam de renovar. Eu me pergunto baseado em que? Porque o Henrique não joga bola há muito tempo e é um cara que recentemente já teve aí algumas atitudes totalmente contra, né? Aquilo que a gente esperava de um cara que era capitão do time rebaixado para a Série B. Mas, enfim, minha opinião já deixei bem clara aqui. Para mim o Henrique não deveria nem ter voltado. Voltou, beleza, ficou. Não ajudou, só prejudicou. Prejudicou mesmo em campo. E durante boa parte dessa volta só está mais parado do que estando à disposição. Mas comente, vai que você pensa um pouquinho diferente de mim, tá? E para poder finalizar na ação, bora falar de uma promessa do Cruzeiro, da base do Cruzeiro, que está emprestada ao Palmeiras e que está arrebentando e que pode gerar uma boa grana para o clube? Bora, bora! Tá aí, ó. Cruzeiro veta a prorrogação de empréstimo de meia atacante Vitinho ao Palmeiras. Uma das promessas da base Celeste, a atleta voltará a Raposa para discutir situação, já que vínculo estabelecido anteriormente foi feito fora dos padrões da FIFA. O vínculo de empréstimo do meia atacante Vitinho com o Palmeiras se encerra no final deste ano. A equipe paulista, de acordo com a apuração do Super FC, pediu a prorrogação do vínculo de empréstimo, mas o Cruzeiro não aceitou. O Palmeiras poderia exercer o direito de compra, no caso, no dia 31 de dezembro deste ano, de acordo com cláusulas atuais do contrato firmado. Bora lá, nação. Deixa eu te explicar aqui a matéria meio extensa. Tem muita exceção de linguista, deixa eu ser bem direto aqui para o vídeo não ficar longo, tá? Contrato do Vitinho com o Cruzeiro não se encerra agora, no final do ano, tá? É um contrato um pouquinho mais extenso. Só que o contrato que foi feito foi fora do padrão FIFA. É um contrato irregular. Assim como a gente já teve contratos que o Cruzeiro conseguiu ajustar recentemente, que estavam irregular, o do Vitinho é mais um. O que acontece? O Palmeiras tem até o dia 31 de dezembro para ficar com o jogador por empréstimo. Se quiser continuar, tem que comprar o atleta. O Palmeiras pediu uma prorrogação de empréstimo, ou seja, não quer comprar de início, né? Mas o Cruzeiro não aceitou, até porque tem essa questão aí do contrato para poder se ajustar. Se o Palmeiras quiser comprar o jogador do Cruzeiro, vai comprar 60% dos direitos, que dá em torno de 1,6 milhões de euros. Eu fiz a continha aqui antes do vídeo, está dando quase 10 milhões e meio de reais. É esse o valor que o Palmeiras teria que pagar ao Cruzeiro para ficar em definitivo com o atleta, tá? Mas, antes de qualquer coisa acontecer nesse aspecto, o contrato do Vitinho tem que ser regularizado, tá? Então é por isso que o Cruzeiro não aceitou a prorrogação e pediu a volta do jogador. Se possível, até mesmo antes desse dia 31 de dezembro. Fato é que o Vitinho é uma grande promessa do futebol brasileiro. Não à toa ele vem sendo um dos grandes destaques do subviste do Palmeiras e sendo um cara que até mesmo ganhou vaga na lista de relacionados para libertadores do Palmeiras, do Abel Ferreira. Então, é um cara com potencial enorme. E o Cruzeiro tem que buscar ajustar o quanto antes esse contrato aí para não perder de graça mais uma promessaça, né? E quem sabe até mesmo voltar para ajudar, quem sabe o ano que vem, uma SAF chegando, ele pode ser mais uma peça ali. Já demonstrou potencial, por que não ficar? Mas comentem, tá, nação, o que vocês acham de tudo isso. E eu fico por aqui. Desejo a vocês uma ótima continuação de quarta. Lembrando que daqui a pouco tem live pré-jogo aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Então, fiquem com Deus, nação. Até daqui a pouco, até a próxima. Eu fui e tchau! 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 Tchau!